salve rapaziada beleza comecei uma partida aqui do minigame nesse servidor aqui de minigame que eu não vou entender nada rapaziada só sei que tem uns carros indo de lá pra cá de cá pra lá e acho que tem que bater eu acho que tem que chegar lá aí troca de carro ai meu deus não não foi dessa coisa talvez eu acho que chega lá troca de carro aí nós volta mas eu caí e tá eu caí aí checkpoints tá aqui aí ó você viu ó eu tô em décimo segundo foda-se cara ai meu deus ó vou tentar melhorar aqui na posição do décimo segundo velho e aí e não bate não irmão ó consegui ó ó boa cara é difícil quando os caras atrapalha mano pronto a mini cup não cara pô minicupi lascou como que eu venho com esse carro daqui pra lá mano vai ser pior ó ó até que eu peguei um embalo legal hein não cara que isso irmão não precisava disso eu reiniciei ali ó aprendi a reiniciar só ficar segurado é ó vou na traseira ó o minicupi mão como solta nitro como solta é e caraca velho e solta nitro rapaz que isso olha só a velocidade desse carro aqui nós só vamos tá ó tentando ver se eu me der a batida feia cadê não é que eu sei que tem um nitro pode ser aqui ó принцип verdade aí você e spoiler te eu achei que ia dar bom não deu bom não não é eu quero eu sei que tem nitro agora quero descobrir como eu faço para saber ai caraca velho eu precisava disso cara putz oi esse carrinho aqui tá me empacando hein mano ah mano pelo amor de deus velho tá foda tá foda bom eu tô tentando olha oi putz que cara mano tá vou dar uma ciota olha só mano os caras já bate véi e o cara mano tomara que ele moi também na gato sem pista sai da minha frente aí rapá oi 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 peguei a vó agora oi putz a arregaçaram tudo meu poçante bora eu tô em que posição ali décimo primeiro perfeito vambora e você tentar ir mais por cima aqui ó para evitar bater em mim e o cara velho mentira aquele meu deus cara aquele cara lá não tem o que fazer da vida não só estraga alegria dos outros qual o foco bom daí não vai passar não também agora agora eu virei desses que atrapalha os outros e não me tira tô brincando eu quero ganhar e aí e aí e aí atrapalhei o cara velho e ó vai dar bom calma aí tem que dar bom isso aqui não e por cima cadê o nito cara quero nito e olha o tanto de gente vindo nossa que isso véi eles veem legal tá e não e não tá de vacilo irmão e a ver é uma voltou na que a gente dá lá ó e a calma aí é deixa pelo menos sair daqui ó essa combi é ruim cara meu deus véi e olha o cara véi putz você tá em primeira pessoa se liga adrenalina ó nossa nossa véi que é isso não bateu em mim calma segura 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 calma calma meu deus ó ó ó ó ai ai putz é isso afu agora ferrou o wagonizado porque é o tamanho desse carro aqui se eu conseguir de primeira com esse carro aqui eu tô feito ó o outro não a veltona é daquele carro ali caraca é esse que eu queria pegar putz agora agora eu tô louco em pegar um de frente o primeiro vai ser o ah o cara foi na minha frente deixa eu pegar nenhum mano e aí ah trocou gostei daquele que eu peguei o bom ô louco tô em sétimo tá tá tô progredindo tô progredindo tô indo bem ai meu deus putz putz cara que isso irmão vamos ser amigo porque todo mundo não vira amigo aqui nesse trem véi ó o tamanho do carro mostro haha os caras não deixaram o carro um pouquinho ó vou ficar bem aqui pra o o o o o o o o o cara cara ai caraca que isso isso aqui é muito bom isso aqui é divertido demais cara sai da frente rapaz que merda cara tava indo tão bem, sabe tomara que o próximo não que isso até fiquei ah, tá acabando ai meu deus tá acabando tá acabando vai acabar rapaziada vai acabar vou ficar em que posição sei lá que posição que eu fiquei vou ver aqui isso aí é o que foi em primeiro que ficou em segundo isso aí que foi em primeiro eu fiquei em em, 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 em fiquei em putz sei lá fiquei em bastante é isso aí rapaziada é nóis é só pra gente dar aquela descontraída quem gostou desse tipo de vídeo deixe seu like se inscreva no canal e compartilha pra aquele amigo seu que curte assistir um videozinho de até arp fechou rapaziada arp não de minigame pra quem curte assistir um minigamezinho é nóis tamo junto tchau 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 tchau